A CIDADE NO BRASIL Inverno dá saudade, fica abraçado a solidão, estou vivendo, sem rumo certo, sem esperes, liberdade. O que adianta a lua cheia atrás dos montes, a quem não sabe é natureza contemplar. O que adianta viver hoje se foi ontem, que eu vi o mundo do meu mundo acabar. O que adianta contemplar os campos verdes, se o verde do meu peito já secou. O que adianta aguardar meu futuro, se o marquinho do passado, o presente naufragou. O que adianta viver hoje se foi ontem, que eu vi o mundo do passado, o presente naufragou. O rosto que bebe, muitos beijos maternais, só usa frases de amor e de carinho. Quem nunca ouviu triste a Deus de um nunca mais. O que adianta contemplar os campos verdes, se o verde do meu peito já secou. O que adianta aguardar meu futuro, se o verde do passado, o presente naufragou.